Todo mundo tem algum talento, o importante é saber... Eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos os nossos alunos, aos veteranos e aos novatos e dizer a você que aqui é um lugar de excelência, um lugar de compromisso com a educação. O resultado do Enem é exatamente para nós aquilo que nós chamamos de equipe qualificada, ou seja, o investimento da família na escola, investimento da escola no educando, investimento da escola no educador. Então, tudo é parte de um processo de educação de excelência e de qualidade. Um lugar onde você forma a sua visão de mundo a partir do conhecimento já produzido pela humanidade e outros que você também vai produzir. Então, seja bem-vindo. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda.